Então, na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a montagem daqueles retificadores que a gente viu nas aulas anteriores, especificamente ali do retificador de onda completa para testar e para que a gente consiga fazer ali uma fonte, seja ela fixa ou ajustável. Então a gente vai trabalhar para fazer as duas, beleza? Vou fazendo parte a parte aqui, analisando pedaço a pedaço do circuito para a gente entender o que está acontecendo e daí a gente poder ajustar ele da melhor forma possível, beleza? Esse aí mesmo, Milena, que o Matheus comentou, ok? Então esse aí é um bom softwarezinho para fazer online. Eu vou fazer aqui tudo no Proteus, né? Porque é o software que eu particularmente prefiro, beleza? Mas se vocês quiserem acompanhar aí por outro, não tem problema, tá? Então, bacana. Então vamos lá, né? Primeiro, deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês, só para a gente relembrar o nosso circuito do retificador, beleza? Então esse aqui é o circuito do retificador de onda completa que a gente viu lá na última aula, né? E é esse retificador aqui que a gente vai montar inicialmente ali no nosso programa. Então o que eu preciso aqui de elementos? Então eu preciso de um diodo, ok? Então eu vou pegar aqui um diodo qualquer. Aqui, galera, eu vou usar todos os componentes genéricos, tá? Eu não vou pegar um diodo específico, com código específico eu vou pegar os genéricos aqui porque por questão de simulação e questão de montagem de placa não vai fazer muita diferença para a gente, tá? Então os componentes vão ter certo, todos os componentes genéricos. Então eu estou pegando aqui um diodo genérico, vou pegar um resistor, né? Vou pegar esse RES aqui, que é o nosso resistor. Aqui vocês conseguem ver o preview dele na simulação. E aqui na parte de baixo vocês conseguem ver o preview dele na placa. Então esse aqui é o elemento do ISIS de simulação e esse aqui é o elemento do ARIS de montagem de placa, tá? E também vou pegar uma fonte senoidal aqui, que é esse V-Sign. Beleza? Então eu vou montar exatamente aquele circuito que a gente acabou de ver ali, que tem os quatro diodos, o resistor e a fonte senoidal. Depois a gente vai montando as outras coisas para ver. Essa fonte senoidal aqui, só para vocês saberem, pelo menos aqui no Proteus, ela é um dispositivo apenas simulado. Não existe esse componente para montagem, né? Porque no caso a gente não vai ter uma fonte dessa para montagem. O que a gente teria que ter é o conectorzinho, né? Daí depois a gente monta com o conector e tudo mais. Mas por enquanto, para a simulação eu vou colocar isso aqui, beleza? Então eu vou colocar esse V-Sign aqui. Então beleza, bacana. Selecionei todos os componentes a princípio que iremos utilizar. Mandar um ok. E vou fazer a montagem aqui do nosso circuito, tá? Então eu coloquei a fonte. Vou colocar aqui os diodos. Vou colocar aqui os diodos todos para cima. Então D1, D2, D3 e D4. Aqui não precisa se preocupar com o nome, tá? O Proteus ele vai nomenclando cada um dos itens com um nome diferente, né? E também não tem problema a gente se preocupar em relação à imagem que a gente tinha lá, né? No caso aqui, essa imagem. A gente não precisa colocar a mesma nomenclatura, né? O que importa para a gente é a análise e não a nomenclatura ali dos componentes, beleza? Então faço aqui as ligações do nosso circuito. Então os diodos, eles são ligados assim, ó. Num quadrado mesmo, né? Então, no caso, eu estou ligando um dos lados do D3 a um dos lados do D1. Do D1 para o D2. Do D2 para o D4. Do D4 para o D3. Beleza? Então estou formando ali, entre aspas, um quadrado aqui com os diodos todos eles sempre apontando para o mesmo lado, tá? Eu poderia fazer com que esses diodos todos estivessem apontando para baixo. Não tem problema, tá? Lembrem disso. O importante é que todos eles estejam apontando para um lado. Aí eu venho e ligo a fonte bem no meio. Então faço a ligação da fonte entre o D1 e o D3, ou seja, numa das séries aqui, e entre o D2 e o D4, na outra série. Tá bom? Então essa aqui é a nossa fonte, a nossa ponte retificadora. Ou seja, o nosso retificador de onda completa. E para a gente testar aqui eu vou colocar o nosso resistor, a nossa carga resistiva. Beleza? Então coloca aqui uma carga resistiva. Essa carga resistiva aqui ela está aparecendo com um valor de 10K. Então por enquanto eu vou deixar esse valor. Beleza? E o que mais que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na nossa fonte senoidal e vou fazer as configurações dela. Então aqui na amplitude eu vou configurar ela para, por exemplo, 10 volts. Então eu coloco o valor 10 na amplitude. E na frequência eu vou colocar a frequência nominal da nossa rede elétrica, que é 60 Hz. Então eu coloco o valor de 60 aqui. Essa fonte ela vai trabalhar com 10 volts de amplitude e 60 Hz de frequência. Beleza? E obviamente para a gente conseguir ver alguma coisa, eu vou colocar aqui um osciloscópio. Então eu vou clicar aqui na opção de instrumentos virtuais e vou escolher o osciloscópio e colocar ele aqui. Ok? E aí a gente vai conseguir ver. Nesse canal lá, eu vou colocar uma entrada. Então eu vou vir aqui, clicar com o botão direito lá em editar label e vou colocar o nome de IN. Então isso vai ser uma entrada para a gente. E essa entrada vai ser justamente esse ponto aqui. Tá? Então esse nó IN aqui, que está entre o D1, D3 e a nossa fonte senoidal. E a nossa saída vai ser a tensão que eu tenho sobre o R1. Então o nosso ALT, eu vou colocar aqui. ALT. Então, clico aqui e coloco ALT. Beleza? Então essa aqui é a nossa fonte ou nosso retificador de onda completa. Vou dar um play aqui e vamos ver o que acontece com a nossa simulação. Vocês estão conseguindo enxergar aqui o scope? Ele abriu aí para vocês, está parecendo o normal. Uma telinha preta aqui. Ah, beleza. Massa. Então vou ajustar aqui o nosso canal A, que é esse canal em amarelo, é a nossa entrada. Canal C eu vou desligar, o canal D eu vou desligar, que a gente não está usando agora. Beleza? Sempre colocar os canais aqui em DC e deixar eles centralizados. Aumentar aqui. Então olha só, é esse aqui que a gente tem de resposta. Lembrando de novo ali, o amarelo é a nossa entrada e o azul é a nossa saída. Então vejam que a nossa entrada é aquela onda senoidal, ok? Que é esperada por ser uma fonte senoidal e a nossa saída é uma saída do tipo CC. Então a gente está transformando ali o valor CA em um valor CC, ok? Onde esse valor CC está me apresentando vários semiciclos, todos eles positivos no caso, ok? Então o semiciclo positivo da entrada é um semiciclo positivo na saída e um semiciclo negativo da entrada também é um semiciclo positivo na saída. Então a gente consegue fazer com que todos os nossos itens ali sejam validados para serem uma entrada ou para que ele se torne ali um formato CC. Aqui os dois detalhes que eu tinha comentado com vocês lá em relação à parte prática, vejam que a saída aqui, por mais que ela esteja colocada na mesma escala da entrada, o meu valor de saída é mais baixo. Por quê? O meu valor de saída é mais baixo porque eu vou estar perdendo tensão nos diodos. Beleza? Então a gente tem aqui uma perda de tensão nos diodos que acontece porque eles precisam de uma tensão para começar a conduzir, beleza? E eu tenho também esse ponto planar aqui no meio, que é justamente esse momento aqui do 0,7. Então quando eu estou terminando a polarização de negativo para positivo ou vice-versa, vai acontecer esse pedaço aqui linear aqui embaixo. Então essa senoide tem aqui algumas deformações, entre aspas, na saída, justamente por causa das tensões que o diodo precisa para poder conduzir, beleza? Então esse aqui é o nosso ponto de partida. Esse é o nosso certificador e a gente consegue ver que para fazer uma fonte não seria tão bom assim. Então o que a gente pode vir aqui e fazer agora para começar a tentar melhorar esse processo? Para melhorar isso aqui, uma das coisas que a gente pode fazer é colocar um capacitor em paralelo com essa resistência, com essa carga. Dessa forma a gente vai estar fazendo um filtro capacitivo, beleza? Então eu vou colocar aqui um capacitor em paralelo com a nossa carga. Colocamos o capacitor em paralelo, a gente está montando um filtro capacitivo aqui que vai ajudar a linearizar a nossa resposta, beleza? No caso, linearizar a resposta quer dizer que em vez de ser várias ondinhas ou vários semiciclos de macenoide, a ideia é que aquela onda fique linear, que ela fique reta, beleza? Que também tem relação com o que a gente viu lá no final da aula passada, né? Que é essa resposta aqui, né? Eu colocar o filtro capacitivo para melhorar a nossa resposta. Então eu vou vir aqui e colocar esse filtro. Nesse momento está um filtro de um nanofarad, beleza? Depois a gente vai alterando aqui para ver o que acontece. Mas coloquei então aqui o capacitor em paralelo com a minha carga e vou voltar a simular. Se vocês forem bem perspicazes aqui, vocês vão olhar para a minha cara e falar Mas pera, Prisano, não mudou nada. Você colocou esse capacitor ali e para mim está igual, né? Então por que diabo que eu vou usar esse capacitor? Porque quando a gente coloca o capacitor aqui, a gente não pode colocar qualquer valor. Não é qualquer valor que vai fazer com que eu tenha uma linearidade. Porque aqui o que a gente tem? A gente tem um capacitor que vai carregar e descarregar. E a gente tem um elemento resistivo que vai ajudar nesta carga aqui. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso, a princípio, calcular esse capacitor para essa carga. Para fazer com que ele tenha carga suficiente para ficar linear durante todo o período enquanto a próxima onda não começar. Então veja aqui, eu não mudei o valor lá ainda. Eu tenho que fazer com que eu tenha a possibilidade de ficar linear durante todo esse período de tempo aqui. Então eu sempre tenho que ter uma relação Rf, Rf não, perdão, Rc, que seja capaz de manter a linearidade por esse período de tempo. Então se a gente tem 60 Hz ali, a gente consegue calcular o período e consegue descobrir uma relação Rc eficaz. Beleza? Ali o Ivan falou 22 micro. Eu vou começar, Ivan, vou chegar nesse 22 micro aí que você determinou. Eu só vou começar jogando para 10 nano primeiro. Beleza? A gente estava com o nano e joguei para 10 nano. Para a gente ir vendo o progresso, tá? Aqui, ó. Parece parecido, né? Então não teve muita alteração. Vou jogar agora para 100 nano aqui. Vamos ver se tem alguma alteração. Olha só. Percebam que agora, por mais que seja bastante parecido com o anterior, eu já não tenho mais aquela linearidade aqui embaixo. Ele já começa a ter algum formato de mais senoidal aqui embaixo, né? Mas ainda não é isso que a gente quer. A gente quer que ele seja totalmente linear lá em cima. Agora eu vou jogar aqui o micro. Beleza? Estou aumentando de 10 em 10, tá? Ah, olha só agora. O que aconteceu? Agora sim. Esse capacitor, ele começou a dar a possibilidade de descarregar ali para a minha carga e dar uma quantidade de tensão para a carga. Então agora, vejam que a gente está deixando esse sistema mais linear. Ainda não está perto do que a gente quer, mas já está melhorando. Isso aqui, que a gente chama de ripple, né? Que é a diferença entre esse ponto máximo aqui e esse ponto mínimo. Então esse ripple ainda é muito grande. Essa tensão que está modulando ali no meu, na minha fonte ou no meu processo ainda está muito grande. Beleza? Agora vou jogar o 10 micro. Ok? Olha lá. Agora a gente já tem uma linearidade bem melhor. Então aqui eu já consigo ter uma resposta bem mais interessante da minha retificação. Então esse filtro capacitivo aqui, ele já está tendo uma resposta bem mais linear. Agora eu vou jogar ali o 22 que você comentou, Iva. Então o 22 micro. Então olha lá. Já está bem mais linear aqui. Então dá para ver que tem aqui ainda uma pequena abaloação, mas nada muito absurdo. Vejo aqui que ainda tem um pouquinho de ripple, mas é muito pouco. Então já consegui praticamente linearizar ali minha saída. Se eu colocar em uma escala de tempo um pouco maior, a gente consegue ver aqui que ela não é totalmente linear. Ela tem aqui alguns pontinhos de imperfeição, mas já está muito próxima de ser linear. Agora eu vou aumentar em 10 vezes lá o 10, né? Vou jogar para 100 micro aqui. Vejam aqui, em 100 micro, ainda tenho alguma imperfeição acontecendo, mas em imperfeição diminuiu um pouco. Vou jogar agora para 1 milho. Capacitor de 1 milho, olha só como ele fica bem linear. Então ficou bonitinho aqui para a gente. Beleza? Mas o detalhe importante é, esse 1 milho aqui, ele está funcionando bem para essa carga de 10k. Se a gente baixar essa carga, vou jogar aqui, por exemplo, 1k. Vejam que começou a ficar menos linear. Já começou a aparecer alguma coisinha ali. Se eu jogar essa carga aqui para, por exemplo, 100 ohms. Vejam que a gente já perdeu a linearidade ali, né? Ainda, obviamente, está muito melhor do que se eu tivesse semiciclado, né? Mas agora eu já não tenho mais aquela linearidade tão perfeita quanto a gente tinha quando a gente estava com o resistor de 10k. Então, conforme essa carga aqui vai baixando, conforme a minha carga baixa, conforme a minha resistência baixa, esse meu valor capacitivo aqui tem que aumentar, né? Porque eu tenho que ter a possibilidade de segurar mais carga durante o período de carga do capacitor, para que no período de descarga ele consiga manter de uma forma mais linear a minha resposta. Beleza? Então, essa quantidade de capacitância aqui, ela vai aumentando conforme a tua carga vai diminuindo ou, então, conforme a tua demanda de corrente vai aumentando, né? Conforme for maior a tua demanda de corrente, maior tem que ser aqui a tua base capacitiva. Até para mostrar como exemplo para vocês, eu achei um retificador antigo que eu tinha feito aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar na câmera aí. Então, esse retificador aqui era para 6A. Esses diodos aqui são diodos de 6A. E aqui eu tinha colocado quatro capacitores em paralelo aqui para fazer um banco capacitivo com uma capacitância relativamente alta, né? Por causa da corrente. Então, eu tinha essa necessidade aqui de usar quatro tijolos de capacitor e esses tijolos de diodo, né? Até se vocês olharem aqui embaixo, a plaquinha, ela está um pouco queimadinha, né? Mas tudo bem. Então, isso aqui é um exemplo de um retificador aqui montado numa plaquinha, né? Uma placa de circuito impresso com os bornes e tudo mais, né? É o que a gente vai fazer ali daqui a pouco. Então, nós montar esse esquemático aqui, montar a placa. Esse aqui é um exemplo desse circuito, né? E daí, obviamente, quanto menor for a tua carga, quanto mais corrente a tua carga for consumir, quanto menor a resistência dela, maior vai ter que ser o seu capacitor. Acabamos de ver isso, né? Então, se eu aumentar a carga aqui, aumentar a resistência dela, eu posso ter um valor de capacitor mais baixo. Se a minha carga for maior, se a quantidade de corrente que eu vou consumir é maior, eu tenho que fazer com que o meu capacitor seja maior. Então, para a gente ver que existe uma relação ali entre o R e o C. Eu não posso jogar qualquer capacitor aqui e vai funcionar sempre, beleza? Eu tenho que saber qual que é a minha carga, eu tenho que saber quanto de corrente a minha carga vai consumir para que eu consiga fazer um filtro aqui adequado para aquela carga. Beleza? Até aqui, pessoas de boinhas, tranquilo? Sussa? Aí, beleza? Então, tá, bacana. Qual que é o problema desse circuito aqui em específico? Qual que é o BO desse cara em especial aqui? O principal BO desse cara, desta forma como ele está feito, é que eu não tenho controle da tensão de saída. Eu só vou alterar a tensão de saída se eu vier aqui e alterar a tensão de entrada. Então, alterei a tensão de entrada para 20 ali, por exemplo. Se eu alterar a tensão de entrada, aí sim eu altero a tensão de saída. Beleza? Agora eu estou diminuindo aqui a escala. Então, ó. Aumentei a tensão de entrada, aumentei a tensão de saída. Se eu vier aqui aumentar a tensão de entrada, eu vou aumentar a tensão de saída. Então, a minha tensão de saída, ela não é uma tensão fixa, nem ajustável, né? Porque eu normalmente não vou conseguir vir aqui e mudar o valor de tensão da entrada. Vamos pensar, por exemplo, na nossa rede elétrica. Nossa rede elétrica, ela tem uma tensão fixa de entrada. Eu não consigo ir ali no disjuntor ou fazer alguma coisa e alterar ela. Ah, eu quero tanto de tensão na saída, então eu vou vir aqui mexendo a tomada para ajustar a tensão de saída. Então, o principal problema desse circuito, desta forma como ele está montado, é que eu não tenho possibilidade de fazer nenhum tipo de ajuste na minha saída. Para isso, o que a gente pode fazer? O que a gente pode melhorar aqui? A gente pode fazer duas coisas, né? A gente pode usar um regulador de tensão, propriamente dito, ou então a gente pode usar um diodo zener, né? Então, o diodo zener e o regulador vão ter basicamente a mesma função ali dentro do nosso projeto. Então, no caso aqui, eu posso acrescentar tanto um diodo zener quanto um regulador. Então, no caso aqui, eu vou acrescentar um regulador, tá? Para a gente ver como que vai ficar esse nosso circuito. Então, eu vou vir aqui, vou puxar esse cara para cá, beleza? Para ele não atrapalhar a gente ali. E vou desacoplar esse cara por enquanto. Vou vir aqui agora e vou procurar um regulador. Então, por exemplo, o 7805. 7805, ele é um regulador fixo de 5 volts e 1 ampere. Então, ele consegue gerar para a gente ali na saída 5 volts e 1 ampere. Então, eu vou acrescentar esse cara, beleza? Então, eu vou vir aqui na nossa circuitaria, colocar esse nosso regulador, beleza? E esse regulador, ele pede que a gente tenha o filtro capacitivo antes dele, né? Então, antes do regulador eu vou fazer o filtro. Não vou fazer depois do regulador, não faz sentido isso. Eu vou fazer o filtro sempre antes do regulador. Vou colocar aqui também um outro capacitor de base para ele. E uma resistência, beleza? Então, é como se eu fosse colocar aqui alguns componentes para, entre aspas, fazer esse regulador aqui funcionar. Então, como é que eu sei que eu tenho que colocar esses componentes aí na frente? Isso aqui está tudo na documentação desse nosso regulador, beleza? Então, eu estou colocando aqui o capacitor de filtro que a gente já tinha colocado e estou acoplando mais um capacitor e mais um resistor, tá? Esse capacitor aqui, se não me falha a memória, é um capacitor de 1 micro que ele pede para colocar junto ao filtro. Beleza? Então, eu vou vir aqui, o meu VI vai estar interligado todo mundo aqui, desta forma. Todo mundo aqui embaixo, beleza? Esse GND vai estar ligado aqui embaixo. Então, isso aqui é como se fosse a nossa linha de GND e isso aqui é como se fosse a nossa linha de positivo. Beleza? E eu vou colocar aqui a nossa carga na saída. Então, esse nosso R1 é a nossa carga. Eu vou até alterar o nome dele para carga. A gente sabe que esse R1 não faz parte do circuito propriamente dito, ele faz parte da nossa carga. Beleza? E eu também vou colocar aqui, na saída dele, mais um capacitor de filtro. Que também é indicado lá pela documentação. Então, esse capacitor de filtro aqui na saída também vai ser um capacitorzinho de 1 micro. Beleza? Se for fazer esta ligação aqui. Então, todo mundo ligado desta forma. Então, o nosso ALT aqui agora, opa, nosso ALT vai estar aqui sobre o resistor. A gente continua vendo o IN no canal 1, que é a nossa entrada senoidal. E vai continuar vendo o ALT aqui na nossa saída, na nossa carga. Beleza? E caso a gente queira, também por desencarno e consciência, eu vou colocar aqui em cima um carinha chamado VCC. Então, aqui a gente vai ver toda a linha de VCC. Ok? Vou chamar de VCC se não dá conflito no programa. Vou chamar de outra coisa. Edit. Atenção. Atenção. Beleza? Então, vou chamar ali de extensão, que vai ser a tensão que a gente tem lá na entrada do regulador. Vou colocar a tensão também. Agora, a gente vai usar o canal C aqui também para verificar o que vai acontecer agora com esse circuito, onde a gente tem o nosso retificador, tem o nosso filtro. E a gente acoplou essa parte de circuito aqui, que é uma parte onde eu estou usando um regulador de tensão. Beleza? Esse regulador de 5 volts. Vou dar o play aqui. Então, olha lá. O que aconteceu aqui? Deixa eu ligar o canal C. Então, olha só. Primeira coisa aqui, né? Muito provavelmente aquele nosso filtro capacitivo está muito alto. Então, ele está distorcendo aqui a nossa entrada. Beleza? A nossa tensão aqui em cima, que é essa tensão aqui, que é a tensão regular, não regulada, ela é uma tensão que está aqui, deixa eu ajustar, que está aqui com 5, 10, 15, 20, 25 volts, aproximadamente. Um pouco mais até. Então, essa tensão não regulada, ela está dependendo da tensão de entrada. Vejam que ela está ali bem junta com a tensão de entrada. Mas essa tensão em azul, que é a nossa saída, ela é uma tensão regulada. Então, eu estou regulando ela para 5 volts. Então, entrando esse valor aqui em cima, de quase 30 volts, a minha saída, ela é uma saída de 5 volts. Então, eu posso vir aqui agora e mexer, por exemplo, na amplitude da nossa fonte. Também vou aproveitar e diminuir um pouquinho aqui o nosso filtro. Beleza? Vejam que, o que a gente tem? Essa linha rosa, que é a tensão que está aqui não regulada, ela se movimentou junto com a tensão da entrada. Então, baixei a tensão da entrada, baixei a tensão não regulada. Essa tensão regulada aqui da saída, ela se manteve a mesma. Então, ela se mantém. Por quê? Porque eu estou regulando a tensão a partir de agora. Então, dessa forma aqui, a gente consegue fazer a regulagem da tensão. A gente consegue regular uma tensão para uma tensão específica. Então, ao invés da gente ter lá uma tensão que vai se movimentando conforme a minha entrada muda, aqui a gente tem uma tensão fixa sempre de 5 volts. Então, aqui no caso, a gente consegue ter essa tensão fixa de 5 volts na saída. Então, isso aqui já seria um projeto de uma fonte fixa. Óbvio, aqui no caso, com as limitações do componente para a corrente e tudo mais. Mas eu tenho aqui a possibilidade de mudar o valor da carga, mudar a tensão de entrada. Eu vou ter sempre fixo ali a tensão de saída. Então, a minha tensão de saída é fixa em relação à entrada. Qual que é a função desse componente aqui, então? Qual que é a função desse regulador? A intenção desse regulador é regular a tensão. Vai entrar uma tensão que é diferente de 5 volts. Obviamente, tem que ser uma tensão acima de 5 volts, né? Então, qualquer tensão que esteja acima de 5 volts, ele vai regular essa tensão. Ou seja, ele vai transformar essa tensão para uma tensão que está abaixo da tensão original, que é, obrigatoriamente, 5 volts. Então, no caso aqui, vai entrar 7 volts, ele vai transformar esses 7 volts da entrada para 5 volts regulado. Vai entrar 9 volts, vai virar 5 na saída. Vai entrar 12 volts, vai sair 5 na saída. Vai entrar 15 volts, vai sair 5 na saída. Então, independente da tensão de entrada, a minha saída vai ter sempre 5 volts. Então, eu estou regulando o valor da minha carga aqui, beleza? Obviamente que esse componente tem limitações. A gente não vai falar, vou pôr 150 volts na entrada e vai sair 5. Não aguenta, né? Esse LM35, especificamente, ele tem uma limitação até 37 volts, se eu não me engano. Então, de 7 volts até 37, ele consegue regular para 5 volts. Então, se a gente tiver qualquer tensão na entrada aqui, que varia entre 7 e 37, a minha saída é 5. Então, estou conseguindo aqui pegar uma tensão senoidal, transformar ela para uma tensão CC, uma tensão CA alternada aqui na entrada senoidal. Consigo transformar ela para uma tensão CC, que é semiciclada. Passa por um filtro, ela vai se transformar em uma tensão CC linear e, quando passar por esse regulador, ela vai se transformar aqui em uma tensão CC linear e constante, fixa. Porque essa vai ser aqui a função do nosso regulador. Beleza? Aqui, até como exemplo, dá para pegar um outro regulador. Então, tem, por exemplo, 7812. O 7812, ele tem a mesma função do 7805. Só que, em vez de regular para 5 volts, esse cara aqui, ele regula para 12 volts. Então, ele muda aqui a tensão de regulagem. Então, só vou substituir um pelo outro. Beleza? Deixa eu voltar aqui o filtro lá, no que a gente tinha colocado. 2000, né? Aqui, quanto estava? Vou deixar 30, que era o que estava antes. E vamos ver. Então, olha só. Agora, vejam que essa linha azul, o que ela tem agora? Ao invés dela ter 5 volts como saída, ela tem um valor de 12 volts como saída. Então, estou conseguindo regular a minha tensão ali de um valor de, ao invés de 5, para 12. Então, esse componente aqui, ele vai gerar essa regulagem. Então, dessa forma aqui, a gente consegue fazer duas fontes fixas. Uma fonte fixa de 5 volts e uma fonte fixa de 12 volts. Então, a gente consegue trabalhar com essas duas fontes, né? Ou conseguiria trabalhar com essas duas fontes. Então, dá para fazer essas duas fontes ali no nosso processo. Ok? Ah, mas a gente não quer uma fonte fixa. A gente quer uma fonte ajustável. Quero conseguir ajustar o valor da minha fonte. O que a gente pode fazer aqui, então? Ao invés de usar qualquer um desses dois componentes, o 7805 ou o 7812, a gente pode usar um outro componente, que é o LM317. Que é esse carinha aqui. Então, esse cara aqui, ele tem a capacidade de 1,5 ampere de corrente. E a gente tem ali a capacidade de ajustar a saída dele. Então, ele é ajustável. Então, ele é diferente dos outros dois que são fixos. Então, quando a gente coloca esse componente aqui no circuito, a gente vai, a partir de um potenciômetro, a partir aqui de um resistor variável, conseguir ajustar qual que é o valor de tensão na saída dele. Beleza? Então, eu vou fazer aqui o circuito para ele, que é o quê? É basicamente dois resistores. Então, esses dois capacitores aqui, eles continuam. Só que a gente vai colocar dois resistores. Vou colocar um resistor aqui. Beleza? E eu vou colocar um potenciômetro também. Vou colocar aqui um potivar. Vou colocar um potenciômetro. Beleza? Beleza? Eu vou fazer essa ligação aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Então, a mesma ligação que a gente tinha anteriormente. Só que eu vou fazer a ligação agora desta forma. Então, ao invés de ligar ali direto na saída, eu vou ligar esse cara ali embaixo. Então, ao invés de ligar esse, antes que era um GND direto aqui embaixo, eu vou ligar entre esses dois resistores. Beleza? E normalmente, o que a gente usa aqui é 5K. E aqui é 240 ohms. Vou colocar um voltímetro aqui, para ficar mais fácil de a gente enxergar a nossa tensão. Beleza? Agora, eu não quero esse carinho aqui. Não era isso que eu queria fazer. Olha só. Então, esse potenciômetro aqui está no máximo. Eu tenho uma tensão aqui aparecendo. E se eu mexer nesse resistor, vejam que o que acontece com a tensão ali da carga é que ela diminui. Então, agora dessa forma aqui, eu consigo ajustar a tensão de saída. Então, eu estou ajustando a tensão de saída em função de um potenciômetro. Então, eu tenho a possibilidade de fazer com que isso aqui seja fixo. A partir do L8, do 7805, do 7812. Então, eu tenho valores fixos de tensão. Ou eu posso usar esse LM317 aqui, para fazer um valor ajustável. Então, olha só. Aqui, dessa forma, o que a gente consegue fazer? Ajustar. Então, eu vou ter um potenciômetro. Então, potenciômetro, seis manjos. Aqui, conforme eu vou mexendo na parte mecânica dele, ele vai fazendo ajuste elétrico. Então, é como se fosse uma fonte mesmo, né? Uma fonte normal, digamos assim. Que não deixa de ser uma fonte. Onde, dependendo da posição do meu potenciômetro aqui, eu consigo ajustar a saída. O problema desse LM317 aqui é que a mínima tensão que ele gera na saída é 1.25 volts. Então, por mais que você zere aqui o potenciômetro, você sempre vai ter um resquício de tensão aqui aparecendo. Então, nunca vai ser zero, pelo menos com esse componente. Mas eu consigo ter o ajuste aqui de tensão. Ah, eu quero 5 volts. Beleza. Mexo o potenciômetro e deixo em 5 volts. Ah, eu quero 12. Venho aqui, faço o ajuste no potenciômetro e chego em 12 volts. Então, dessa forma, eu tenho uma fonte ajustável, né? E essa fonte, ela teoricamente tem 1,5 ampere. Esse componente aqui, dependendo do encapsulamento dele, é o encapsulamento de 1,5 ampere. Então, caso eu queira uma fonte de, por exemplo, 3 ampere, o que eu faço? Eu coloco dois desses componentes em paralelo. Um em paralelo ao outro. Então, se cada componente é 1,5, ambos em paralelo, eu vou ter a soma dessas correntes. Então, a minha corrente máxima, ela passa a ser a 3 ampere. Então, eu consigo fazer um sistema de tensão ajustável, aonde a minha corrente máxima é uma corrente de 3 ampere. Então, mais ou menos simples até, né? Aí, obviamente, né? Eu posso fazer alguns ajustes aqui nesses filtros capacitivos, ou devo fazer alguns ajustes nesses filtros capacitivos, para que a minha tensão de saída, ela seja a mais linear possível, né? Eu posso ir aumentando esses filtros aqui capacitivos, para que a minha tensão, ela se torne cada vez mais linear. Beleza? Ok até aí, tranquilo. Sossegado. Belezinha. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, que é legal, C2, qual a função? Essa do C2 aqui, esse C2 aqui, ele é um capacitor de filtro, né? Também está funcionando como capacitor de filtro. Só que, esse capacitor aqui, ele é indicado a ser colocado pelo datasheet do componente. Então, o componente, ele indica que você faça o filtro, propriamente dito, e acrescente mais um capacitor de um micro. O que você pode fazer ali também, é somar os dois, né? Digamos assim. Mas o documento sempre faz indicação de que você use dois componentes capacitivos, pelo menos. Um de filtragem e outro de ajuste de tensão. Beleza? Então, no caso, esse carinha aqui é um filtro e um ajuste de tensão. Beleza? Se eu colocar dois LM em paralelo, como que ficaria o VR1? Aqui. Pera lá. Vai ficar assim, ó, Serjão. A gente vai colocar dois desses caras aqui. Então, esse aqui vem ligado aqui, beleza? Então, no mesmo ponto. Esse aqui vem ligado aqui, ok? E esse cara, ele vai vir ligado aqui, ó. Exatamente no mesmo ponto, entre os dois resistores. Tá? Então, deixa eu só fazer isso aqui. Então, eu venho e ligo aqui. O valor de 5K mantém. Esse 5K, até na verdade, o 5, o 240, a gente pode mexer nele, né? Por exemplo, aqui eu vou jogar agora para 1K. Só para a gente ver o que acontece ali com a tensão, tá? No caso, vocês vão ver que a gente vai ter um controle maior da tensão. Então, vejam que ela está tendo uma excursão maior agora. Quer dizer, menor. Eu tenho uma precisão maior. Ela está variando menos. Porém, o valor máximo que eu chego é menor também. Então, eu chego bem menos tensão aqui. Então, esse valor de 245K é o valor mais usual de ser usado. Não é que é obrigatório usar aquele valor. Mas ele serve como ajuste, né? Se você muda essa relação resistiva, você está mudando o teu ajuste. Você está fazendo o ajuste mais fino ou o ajuste mais grosso. Beleza? Só que daí, quanto menor essa tua resistência na parte de baixo, menor a tensão máxima que você consegue chegar também, né? Então, tem esses detalhes. Tem uma fórmula do próprio componente, que eu não sei se eu vou lembrar de cabeça, mas ela é 1.25, que é o valor fixo. E você vai somar 1 mais R2, que é esse cara, sobre R1, que é esse cara aqui. E daí, isso te dá a tua tensão ajustada. Então, dá para mexer nesses valores, conforme a tua necessidade de ajuste. Mas o que é mais usual, que você vai encontrar bastante por aí, vai ser esse carinha aqui com 240 e esse carinha aqui com 5. Porque ela te dá uma precisão relativamente boa e chega muito próximo da tensão máxima do ajuste que o componente consegue te gerar. Beleza, Sérgio? Mas aí vai depender da tua aplicação, né? Vamos supor que você queira uma fonte de só 7 volts. Então, às vezes, você pode colocar um resistor mais baixo aqui para ter uma precisão melhor na tua saída, ou seja, ter escalas menores, mas ter uma tensão mais baixa, tá? E daí, a ligação aqui dos dois componentes em paralelo dessa forma. Onde você colocou a entrada de um, coloca junto a entrada do outro, saída de um, junto do outro. E o ajuste sempre entre os dois resistores. Então, ambos os ajustes vêm no mesmo ponto entre os dois resistores. Beleza? Tranquilo? Respondido ali? Tudo sossegado? Você mandou um, beleza? Ah, show de bola. Eu vou, só para a gente montar a nossa placa ali, eu vou tirar esse carinha aqui. Beleza? O paralelo, depois qualquer coisa a gente faz esse ajuste. Mas, por enquanto, vamos deixar assim, tá? Com um só. O ampere e meio já está bem bom de corrente. Dá para melhorar para três, obviamente, mas vamos deixar um e meio, por enquanto. Outra coisa que dá para fazer, que é legal aqui, pessoas, é um pouquinho mais chato, mas dá para fazer aqui. Mais chato não, mas... Dá para colocar um LED. Eu quero um vermelho. Daria para colocar um LEDzinho aqui. Com o resistor. Para daí, aqui não apareceu, mas tudo bem. Ah, a resistência está muito alta, né, minha gente? Vou jogar um K, que é um valor padrão. Olha só. Dei colocando o resistorzinho ali e o LED. A gente pode indicar quando que a fonte está ligada ou não. Então, dá para fazer isso aqui. Fazer um LED ligado. Então, liguei a fonte. O LEDzinho vermelho acende. Ou verde, ou qualquer cor que vocês queiram. Desliguei a fonte e esse LEDzinho desliga. Então, dá para colocar o LED aqui também como... Como elemento... De fonte, né? Então, ligou, está tudo funcionando. Passou aqui do ajuste, está tudo certo. O LED ligou. Quer dizer que segue o barco que o sistema está funcionando. Então, daria para colocar aqui também o LED de ajuste para a gente brincar. Beleza? Então, vou deixar o LEDzinho ali. Beleza, bacana. O que mais que a gente tem que melhorar aqui, pessoas? Uma coisa que a gente tem que melhorar é isso aqui, né? Essa nossa tensão de entrada. A extensão de entrada, ela está aleatória aqui numa fonte senoidal. A gente não vai meter uma fonte senoidal aqui. Até porque a gente necessariamente não tem uma fonte senoidal. O que a gente tem? A gente tem a nossa rede elétrica. Ah, precisava. Mas a rede elétrica, ela é uma fonte senoidal. Sim, concordo. Mas você não vai meter a rede elétrica direta aqui, né? Rede elétrica de 110 volts de pico, né? É DRMS, desculpe, pico é 180 e poucos. Você não vai pegar a rede elétrica e colocar aqui, né? Muito provavelmente você vai ter que passar isso por um transformador. Para daí sim ela chegar aonde você quer. Então, para a gente fazer esse ajuste, fazer o seguinte. Eu vou tirar essa fonte daqui, jogar ela para cá, contacionar ela. E eu vou fazer agora um circuitinho, um circuito, para ajustar isso. Beleza? Então, vamos considerar aqui que a nossa fonte, ela tem a amplitude lá de 110, que é a amplitude normal que a gente vai ter. Beleza? Então, tem que vir aqui e achar um trafo. Não, não. Não pode ser esse. Vamos pegar um transformador. Então, com o transformador, aí sim. Para cá. Para cá. Então, o meu seno entra no transformador. E do transformador, aí sim ele vem para cá. E para cá. Beleza? Aqui está um pouquinho confuso, mas eu já vou agitar isso. Só para a gente ver. Então, o mais correto, por isso assim dizer, seria o quê? A gente ter essa nossa tensão senoidal, né? Então, considerando que a gente vai ligar direto da tomada. Então, a gente vai passar isso aqui para um trafo, para um transformador. Ele vai transformar de 127 para 12, por exemplo, ou para 15. E daí do transformador que ele vem para a nossa ponte retificadora. Beleza? Então, a gente tem o transformador aqui. Então, o ideal é sempre trabalhar com ele. Porque eu não vou poder colocar a tensão da rede direto nesse nosso circuito. A gente tem que transformar ele, passar pelo transformador. Porém, contudo, entretanto, o que mais que a gente pode melhorar aqui no nosso circuito? A gente pode fazer uma melhoria aqui na entrada, de colocar, por exemplo, uma chave. Eu vou colocar uma chavezinha. Switch. Vamos achar aqui um switch para a gente colocar. Este switch aqui. Que é uma chave. Beleza? E a gente também poderia colocar um fuzil. Fuzil. Deixa eu achar aqui onde ele está. Acho que não vai estar aqui, não. Eu não lembro onde ele está. Não lembro o código dele de cabeça. Este é um problema. Depois eu acho. E depois nós coloca. Beleza? Tocando o telefone. Peraí. Só um momento, pessoas. E era engano. Olha só. Acontece. Então, vou pôr uma chave aqui. Beleza? Então, posso ir aqui e colocar essa chave. E também posso ir ali e colocar um fuzil. Beleza? Depois eu coloco lá o fuzil que eu agora me fugiu o código de cabeça. A chave vai demorar. Então, bacana. Colocamos aqui a chave. Então, a gente conseguiria ligar e desligar agora essa nossa fonte. A gente já tem uma chave aqui para ligar e desligar. E tem também aqui o nosso LED para indicar que ela está ligada ou não. Beleza? Aí, o que mais que faltaria? O que mais seria interessante para a gente fazer aqui neste nosso circuito? Vamos pegar, por exemplo, este circuito aqui que eu mostrei para vocês. Vejam que a gente tem os conectores aqui. Então, estes conectores aqui que a gente usa para fazer os encaixes. A gente não vai ter uma posição fixa para a carga e nem uma posição fixa aqui para a nossa tomada. Então, o ideal é que tenha ali um conjunto de conectores para que a gente consiga trabalhar isso. Então, eu vou vir aqui e colocar estes conectores. Foncil. Então, eu vou colocar aqui o conector de dois pinos. Então, eu posso colocar um conector aqui. Beleza? Então, aonde iria entrar ali a nossa fonte senoidal, eu coloco o conector. E aqui também vou colocar um conector. É a saída do trafo. Esse carinha aqui é o nosso conector da saída do trafo. Coloco um conector aqui que vai ser a nossa entrada do trafo. Beleza? Então, fazer uma placa separada para cada coisa. E aqui, ao invés de a gente ter a nossa carga propriamente dita, a gente coloca um outro conector. Então, daí a gente conseguiria colocar qualquer coisa na saída. Então, eu conseguiria conectar ali qualquer elemento para colocar ele na nossa saída. Beleza? Então, daria para a gente fazer isso aqui. Então, usar estes conectores para facilitar a nossa vida. Então, muito provavelmente a gente teria uma placa aqui separada para o nosso trafo. Para o nosso botão, para a nossa chave ali de liga e desliga. E também ali para o nosso fusível. E uma placa aqui para toda a parte de conexão. Ou para toda a parte de regulagem e tudo mais. Beleza? Então, isso aqui seria um circuito completo de uma fonte. Então, aqui a gente conseguiria trabalhar completo com uma fonte. Ok? Vou colocar aqui. Porque daí o package vai ser igual. Esse carinha aqui. Vou chamar ele de fusível. Então, esse aí seria o nosso fusível. Beleza? Então, aqui a gente conseguiria separar. Uma placa fusível, bonitinho, com chave ali de desliga, com LED. E tendo controle de ajuste. Então, uma placa para isso. E uma placa separada aqui para isso. Beleza? Então, isso aqui seria a fonte completa. Completa, completa. Beleza até aí, pessoas? Tranquilão? Então, trafo, entrada, fusível, chave, LED, tals. Tranquilão até aí? Massa, massa. Então, vou fazer o seguinte agora. Agora, eu vou tirar essa partezinha aqui de cima para a gente focar só na parte de baixo e depois eu volto essa parte de cima. Então, agora, pera, quando você usa o diodo zener é a mesma coisa? É praticamente a mesma coisa. Só que daí, no lugar desse regulador aqui, ao invés de eu ter o regulador, eu colocaria o diodo zener. Bem nessa posição aqui. Então, eu tiro tudo isso aqui. Opa! Tiro tudo isso aqui. O regulador e os resistores e coloco o zener. Só que o zener não tem ajuste. O zener é fixo. É como se fosse esse 7805 aqui. Então, ao invés de eu colocar um 7805, eu coloco um zener de 5 volts. Ele é fixo. O zener não vai ter o ajuste. Beleza? Mas eu coloco nessa posição. Ok? Beleza, bacana. Então, eu vou pegar essa parte agora da nossa placa. Do nosso circuito. E vamos montar a placa para ela. Tá? Então, eu vou vir aqui. Na opção do Ares. Eu vou salvar isso aqui em algum lugar na minha área de trabalho. Parece uma boa. Então, fonte. Salvar. E daí eu vou abrir o Ares. Quando eu abrir o Ares, eu vou abrir o software para a gente hotar o circuito. Beleza? Mandei abrir ali. Ele está abrindo. Lembrem sempre que o meu computador é muito rápido, veloz e astuto. Então, ele abriu aqui o Ares. Beleza? Então. Ok. Deu ali que ele não conseguiu encontrar o package do LED e o package do... Ah, meu Deus. E o package do potenciômetro. Mas daí a gente já muda lá no Isis. Então, vocês estão vendo agora o Ares, né? É uma tela preta aqui. Ok? Isso, né? Estão vendo aí o Ares? Tranquilo? Tem linha preta agora. Então, o Isis, que é o simulador, é aquela tela branca. E o Ares aqui, que é para a gente fazer a oprotipação da placa e a telinha preta. Então, aqui, o que a gente tem agora? A gente tem os nossos componentes aqui, normais, beleza? Só que agora eles estão no formato comum deles, né? E não naquele formato de esquemático. Agora a gente tem esses formatos padrões aqui, tá? Então, eu vou colocar eles aqui, de qualquer jeito, primeiro. E depois a gente vai fazer o ajuste. Eu tenho a opção de auto-router e tudo mais. Eu só quero posicionar eles. Então, olhem só. Olha a diferença. Esse aqui é um resistor, né? Resistor que tem esse tamanhinho aqui. Esse é o tamanho normal do resistor, né? Então, não dá nem para ver direito. Então, esse cara aqui tem esse tamanho. E o nosso regulador, ele é aquele regulador gigante, né? Para 1,5A ele tem que ser. Então, ele tem este tamanho aqui. Beleza? Então, agora eu posso posicionar aqui os meus componentes. E a partir do posicionamento deles, aí depois eu vou roteá-los, tá? Para a questão de facilidade, não está certo fazer o que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou criar aqui uma borda. Vou mandar ele posicionar automaticamente os meus componentes. Beleza? Não gosto de fazer muito isso, mas tudo bem. Vamos lá. Né? Então, ele veio aqui e posicionou automaticamente, ó. Eu só cliquei lá, ele foi lá e posicionou automaticamente. E eu vim aqui e posso mandar ele rotear automaticamente. Ele vai lá e roteia para mim. Fica um lixo. Nunca façam isso em casa, tá? Estou fazendo aqui para vocês verem, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Daí depois eu faço na mão para vocês verem o correto, tá? Aqui, então, eu mandei ele posicionar automaticamente e também rotear automaticamente. Ele automaticamente posicionou os meus componentes dentro da placa e roteou a minha placa. Isso aqui para a gente poder ver isso aqui, ó. Eu venho na visualização 3D. Tá, tá, tá. Aí. Olha lá, que legal. Isso aqui seria a nossa placa. Então, essa seria a nossa placa para a nossa fonte. Então, já sai até com um layout 3D aqui bonitinho. Então, o nosso regulador, nossos resistores, os nossos conectores aqui. Não necessariamente a gente vai usar este conector, né? A gente pode usar outros conectores melhores, mas o espaçamento é sempre o mesmo, tá? Então, isso aqui é só para a gente fazer esta visualização. Olha lá, que legal. Então, basicamente, isso aí que nós temos. Esta plaquita. Deixa eu mudar o package aqui. Do LED dos conectores. Beleza. Para ele aparecer aqui. Estão bacana. Agora, eu vou apagar tudo isso aqui. E vou fazer na mão do jeito certo para vocês verem. Beleza? Então, vou posicionar aqui os nossos componentes. Deus de ouro, estou aqui. Beleza. Esse aqui é o LED. Esse D5 é o LED, tá? Dos nossos conectores. Esse conector aqui de 3 posições é o potenciômetro. Aí, esse conector aqui, J3, é a entrada do trafo. Esse J4 é a saída. E os capacitores. Beleza. Então, posicionei todo mundo. Aqui. Então, vamos ver. Como que a gente vai ligar aqui. D1 com D1. Esse D3. Vem para cá, invertido. E esse D4. Vamos inverter ele aqui também. Beleza. Então, dá para deixar os diodos assim. Ou assim é melhor. Então, vou posicionar os diodos aqui. De uma forma. Beleza? Estou posicionando aqui, dois para baixo, dois para cima. Esse jeito aqui vai ajudar no nosso roteamento. E aí, a nossa entrada aqui, posso posicionar aqui. Esses caras todos, eu quero rotacionar eles 180 graus. Então, olha só. Aqui eu estou fazendo um roteamento na mão, né? Aqui, obviamente, a gente tem aqui algumas regras de roteamento. Por exemplo, distanciamento entre os componentes, que é importante. A questão do tamanho das trilhas também vai ser importante, né? No caso, em relação ao tamanho de trilha, a gente normalmente trabalha com espessuras de trilha por corrente. Então, para uma corrente ali de um ampere e meio, o ideal é que a gente use uma espessura de 40 milis. 40 milis, aonde 100 milis é igual a 2,54 milímetros, né? A gente vai trabalhar ali com um tamanho de aproximadamente 70 milímetros de comprimento de trilha, né? Eu venho aqui, coloco lá o valor de trilha que eu quero, 40. Eu posso sair roteando aqui os meus componentes. Então, vejam que aqui as trilhas são relativamente grossas, né? Por quê? Porque eu aumentei a grossura dela. O valor default da trilha é 12, que é esse tamanho aqui, ó. Esse é o valor default da trilha, que a gente diz que é 12 milis, né? Que dá alguma coisa em torno ali de 0,2 milímetros. Essa trilha aqui, ela tem em torno de 0,2 milímetros. Quando a gente aumenta para 40 milis, vai ter alguma coisa em torno ali de 8 milímetros, mais ou menos. Beleza? Então, daí a gente pode ir fazendo o roteamento aqui na mão, ou fazer o roteamento lá que nem eu fiz rapidão, auto-placer, auto-router. Só que daí não necessariamente a tua placa, ela vai ficar boa, né? Tem algumas questões de roteamento de placa, né? Questão de posicionamento, de estilo de trilha, né? Não posso fazer as trilhas de qualquer jeito, não posso rotear de qualquer jeito. E normalmente, quando a gente usa um auto-router, um auto-placer, acontece que esses nossos componentes, eles não vão estar dispostos da melhor forma possível, né? Nem as nossas trilhas vão estar dispostas da melhor forma possível. É sempre interessante a gente fazer aqui os ajustes. Então, esse resistor... Provavelmente vocês estejam olhando e falando, meu Deus, essas linhas aleatórias, né? As linhas verdes aqui, elas estão indicando quem está ligado com quem, né? Então, aqui a partir dessas trilhas eu consigo ver quem está ligado com quem, para que eu possa ir ajustando o posicionamento aqui dos meus componentes, para que eu possa entender como que esses componentes aqui, eles estão dispostos dentro do nosso sistema, do nosso circuito. E daí, eu vou fazendo aqui o roteamento. Esse J4 é a nossa saída. Então, a nossa saída eu vou deixar para cá. O resistor vai cruzar aqui. Vejam que rotear a placa, eu particularmente acho legal, né? Vocês talvez não curtam muito. Mas eu particularmente acho algo legal de se fazer. Aqui uma outra coisa, ó. Eu não posso usar trilhas de 90 graus, né? O ideal é que eu sempre trabalhe com angulação de 45 graus. Nunca trabalhar com uma angulação diferente da angulação de 45 graus, quando eu preciso fazer algum tipo de curva, né? Então, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Fazer só para vocês verem. Isso aqui, está errado eu fazer, né? O ideal é que eu faça desta forma. Trilha sempre com curvas de 45 graus. Então, se possível, né? Deixar uma curva ali de 90 graus é algo bem ruim ali para o sistema, né? Porque a gente está pensando em corrente. Então, no caso, né? 90 graus não dá certo. O que está todo mundo treinando, Thales? Não entendi, perdão. Aqui vou roteando minha placa, né? Por enquanto está com essas trilhas pequenas, mas depois eu vou fazer a alteração lá para o tamanho maior, tá? Justamente por causa da corrente. Como eu comentei com vocês, por causa da espessura da corrente ali, 1,5A a princípio, né? Como é que esse nosso sistema aqui trabalha, eu tenho que dar ali a capacidade dele ou tem que dar uma quantidade de trilha ali suficiente para que essa nossa placa não pegue fogo. Essa trilha não ficou muito boa, mas tudo bem. Passa por trás. Ficou um maluco sem conectar. Essa trilha ficou um lixo. Eu já li que ficou vermelhinha porque uma trilha ficou muito perto da outra. Quando uma trilha fica muito perto da outra, ela indica com o vermelho ali que está errado que vai dar curto-circuito. Então, a gente vai lá e faz alguns ajustes. Não é a melhor placa que eu já hotiei na vida, mas tudo bem. Acho que está melhor do que o AutoRouter fez. Pelo menos está um layer só. Já é um começo. Dá para melhorar isso aqui bastante, mas vamos lá. Vamos com isso aqui. Agora eu coloco as bordas. E a gente vai ver aqui a visualização 3D. Então, eu hotiei ali a placa inteira. Olha só a diferença daquela placa que estava auto-routada com essa placa aqui que eu hotiei na mão. Então, melhor disposto aqui os componentes. Até dá para fazer alguns ajustes aqui. E ela está hotiada em apenas um lado. Uma coisa aqui que a gente tem que fazer agora é alterar o tamanho da trilha. Por ser uma placa mais de potência, eu venho aqui e altero a grossura das trilhas. Então, alterar essa grossura aqui faz com que eu tenha maior capacidade de corrente. Então, tem que ter ali uma capacidade de corrente para que a minha trilha, a minha placa, ela não pegue fogo, basicamente. Curva de circuitos. Em projeto de circuitos e placas, o professor pega no pé. Ah, eu nem sabia que vocês tinham uma disciplina especificamente disso. Só agora que eu fui ver o que você falou. Que não pipocou aqui no chat para mim. Mas pior que projeto de placa é... Eu acho legal, né? Eu acho bacana. Mas justamente tem que tomar ali os cuidados necessários para ajustar, né? Por exemplo, esse tipo de curva aqui que eu fiz, ou esse tipo de trilha, isso aqui não está muito certo, né? Eu poderia fazer aqui uma trilha completa, né? Então, em vez de fazer essa trilha só, o correto seria eu pegar e fazer uma trilha inteira aqui, né? Fazer um desenho aqui. Aí sim, né? Então, fazer por exemplo, se fosse isso aqui, né? Fazer ela fechadinha aqui. Então, o certo seria eu fazer isso aqui nessa trilha. Não deixar a trilha ali daquele jeito. Beleza? Então, o certo seria eu fazer aquilo ali. Não fazer a trilha assim. Mas tudo bem. Vamos deixar passar dessa vez. Então, tem um monte de ajuste aqui que dá para fazer essa placa para ela ficar melhor. Mas o bacana é que agora, olha só, nós temos uma placa. Temos a plaquinha aqui para a nossa fonte ajustável. Então, essa aqui é a entrada do travo. Essa aqui é a saída. E esse aqui seria o nosso potenciômetro. Então, aqui a gente colocaria o potenciômetro no posicionamento e teria ali o ajuste de tensão. E a gente poderia fazer uma placa separada ali para o trafo, para a chave, para o fusível. Então, ao invés de deixar tudo na mesma placa, faço duas plaquinhas separadas. Nem sei se vocês estão vendo aqui. Acho que estão sim. Acho que agora vocês estão vendo aí a nossa saída. E vejam lá que a mudança da espessura da trilha também altera aqui. Então, dá para ver que agora a gente tem uma trilha mais espessa. Olha só. Essa é a nossa fonte ajustável. Tá aí. Olha que bacana. Mais obedos. Miguel manda bem nos layouts. Mas, de verdade, assim, o meio de Miguel. Que piada horrível, né? Até ficar quieto depois dessa. Beleza aqui, pessoas. Esse é o nosso circuito. Deixa eu mostrar aqui o Isis de volta. O que eu mudei só? Aqui eu coloquei o conector no lugar do potenciômetro. Só porque aquele item lá, ele não vai para o Ares. Então, eu só troquei aqui com como se fosse um conector. Obviamente, não vai ser o conector. Naquela posição, a gente só solda o potenciômetro. A gente soldaria o potenciômetro na posição daquele conector. O espaçamento entre o potenciômetro e esse conector aqui de três pinos, ele é o mesmo. Então, só fiz esse reposicionamento aqui para que aqui no Ares estivesse correto aqui. Então, em vez de a gente soldar esse conector aqui, nessa posição, a gente solta um potenciômetro. E daí, a gente conseguiria fazer o ajuste de tensão de saída por aqui. Beleza? E aí, dá para reposicionar, por exemplo, onde está a saída de tensão. Eu posso diminuir essa placa ainda. A placa está bem grande. Dá para diminuir. Esse D5 aqui, que é o nosso LED, ele pode ser posicionado em algum outro lugar também, que seja mais interessante para a nossa visualização de ligado e desligado. Então, dá para fazer ali algumas alterações interessantes para que esta placa fique cada vez melhor. E agora, vocês estão vendo o nosso roteamento novamente. Olha só. Então, montamos, montamos, uma fonte de alimentação ajustável com o LM317 e também com aquele nosso retificador que a gente acabou estudando. Então, aqui nossa fonte está pronta. Olha que legal. Beleza? Então, com isso, encerramos por hoje. Obrigado.